Fala pessoal, tudo bem? Rato de Engenharia na Área. Hoje em mais um tutorial de AutoCAD. Eu vou ensinar vocês a como ajustar a escala do seu objeto, certo? Não é a escala do seu projeto, da folha de impressão, é a escala do objeto em si para se enquadrar no desenho que você quer. Então assiste esse vídeo até o final. Então estamos aqui com uma planta hidráulica nossa, certo? Temos aqui a planta e aqui nós temos um outro objeto, um vaso sanitário. Como vocês estão vendo, já está posicionado aqui o chuveiro, a pia, e eu tenho um vaso sanitário que está totalmente fora de escala, aqui com a minha planta abaixo, ele está gigante. Então, para diminuir ele, para deixar no padrão que eu quero, nós vamos usar um comando chamado Scale, certo? Então o que nós vamos fazer? Você pode selecionar todo o seu objeto, digitar SC, é a sigla de abreviação, o seu atalho, então se você já vai aparecer aqui Scale, você pode digitar SC e dar Enter. Quando você digitar Enter, já vai selecionar o seu objeto inteiro, ele vai pedir um ponto específico, uma base para você clicar, você pode clicar em qualquer parte do seu objeto, dê um clique, se você arrastar o mouse para fora ou para dentro, ele já vai aumentar o seu objeto ou diminuir o seu objeto. E aí você pode diminuir até o tamanho que você quiser, com mais um clique, o seu objeto já fica em um tamanho desejado, tá? Então lembre-se, comando Scale, o atalho SC. E aí nós podemos selecionar de novo, usar aqui o comando Move, certo? Pegar aqui no nosso vaso sanitário e jogar onde nós queremos que fique compatível com a nossa planta baixa. Olha aí, agora sim, ficou certo. Então, tutorial rápido para você ajustar a escala do seu objeto. Se você gostou do vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal Rato de Engenharia. Se você quer aprender tudo sobre AutoCAD, também quero te fazer um convite, acessar o link da descrição aqui, certo? Nosso curso de AutoCAD Expert, você vai aprender do zero até o 3D, ok? Além de aulas bônus, projetos comentários, WG, tudo, completo, do zero, do AutoCAD. Um abraço e eu te espero no próximo vídeo.